Beleza, vamo logar no TeamSpeak. TeamSpeak. Let's logar no TeamSpeak. Logamos, beleza. Alô? Caramba, acordei do lado do rapaz. Tentar no rádio. Oi, gente. Boa tarde. Tamo de volta. Tô indo pro casamento. Salve, Pedro Moles. Salve, gente. Boa noite. Gente, como é que tá os preparos pro casamento aí? A noiva sumiu. A noiva não sumiu. A noiva está pronta. Tô indo, vou buscar ela de Londo daqui a pouco. A outra noiva sumiu, então. Nenhuma noiva sumiu. Eu tô com a minha filha. Ô, gente. Se a noiva quer atrasa e são duas noivas, não tem casamento. Eu tô esperando a outra chegar. Opa. Fala aí, Duncan. É verdade. Fala aí, pô. Vai falar, Naradão? Morreu, morreu. Duncan? Duncan? Quem que é Duncan? É o Dante, pô. Ah. Mandou limpar o rádio? Não falou nada. Ô, Pedro, cadê tua mulher? Às vezes deve ter uma dorzinha de ouvir. Boa pergunta. Oi, mãezinha. Ela vai ser de madrinha, véi. Véi, não respondeu a mensagem de hoje, não. Madrinha sumiu. Alguém tinha que sumir. A madrinha sumiu. Alguém tinha que sumir pra madrinha. Gente, tem padre e madrinha ao mesmo tempo não dá. Ô, Pedro, não tá com você, né? Quem? A Luna. O que que tem a Luna? Foda, se vai se substituir pra minha madrinha. Ô, tô indo pro gueto, tô indo pro gueto. Tô pronto já, gente. Tomei um banhinho, troquei de roupa, tô cheirosinho. Eu também, eu também. Também. Tiago, no WQ, ó. Que se foda. Ó. Ó, nós não sabemos o que vai acontecer. Assim mesmo, ó. Ó. Ó, igual louco. Vai, vai, vai. Se foda. Fodeu. Freta. Relaxa, caralho. O pai é o don do toque, vambora. Ó, Lasca, me manda um bagulho aí. Antes eu esqueço. Tá. Cheio, peguei desse casamento. Tô iniciando 10.70. Tô brincando, longe de casa, tá maluco? Inventei a fuga agora, vocês viram o chat? Inventamos a fuga. No grau, hein, chat? Ó, ó, ó. Ó, no estilo. Vambora, porra. No estilo. Nós mexe até um tortão no ar. Porque nós é zica. Morri, morri. Uhul. Tem um monte de gueto. Tem um monte de gueto. Foi bonito, hein? Foi esse pulão. Foi bonito esse pulão. Ah, eu não coloquei a placa na cama. Devia ter apanhado. Valeu, M.C. Rick. Obrigado pelos cinco meses, meu truto. Azevedo. Obrigado pelos sete meses, meu mano. Tamo junto, gente. Bem-vindos. Tamo junto. Obrigado pela moral. Vambora. Não para, não. Vai, malandra. Eita louco, eu tô brincando com o meu cu. Alguém consegue buscar? Onde você tá, Das Antiga? Garagem do Barrala. Ah, mas se fodeu. Tava aí há um minuto atrás, truta. Tá morando perto de casa? Tem pior deixar o meu carro atrás do gueto? Mina, se prepara primeiro. Oi, gente. Oi, gente. Salve, meu filho. Salve, salve. Deixa eu dar um oi pra rapaziada. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Corizão, tô indo aí, cuzão. Cori? Nem vou buscar mais. Ele já se desenrolou. Cori, você me ouve? Ué, patrão. Cadê o CRP? Não vai vir no casamento, não? Cadê tu? Fala com nós. Taborocochô? Nossa, subiu o preço pra caralho dos bagulho, hein? Era só um caixinho eletrônico aqui dentro pra nós. Não vou alugar hoje, não? Pode crer. Suave, 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 suave. Vou descer o C pra braço direito aqui, demorou? Vou pegar o patrão só por hoje, então. Chate, vamos pegar quantos hamburguinho? Vou pegar um 5. Tô vindo, tô indo, tô indo, tô indo. Parei no Lucky Plug comprar comida, que a larica tá pocando na cabeça. Você tá por onde, muito louco? Tá aí ainda? Tô brotando, tô brotando. Dá um minutinho que eu tô aí. Vai no seu tempo. Ó, Caíno, tem a sensação que eu vi o C agora há pouco. Não era o C, né? Salve. Salve. Chate, de novo, hein? De novo, hein? Sem freio. Sem freio. Vamos, vamos! Corna, precisa ir no hospital. O rapaz derrubou de moto aqui. Foi quase, foi quase. Nossa, eu vou começar a dar fuga nesse lugar aqui, chat. Isso aqui, se você for no regaço, sem medo, igual eu fui agora e der certo, brother, é quase fuga já. É quase fuga. Juro por Deus. Tô chegando das antigas. Na real, que é só o coração que deu uma batida, né? Não me machuquei. Cá, moto. Se der errado, não tem jeito. É, se der errado, acabou. Se der errado, você rodou. Onde você tá, Corey? Dentro. Aqui dentro. Dentro do api? Não. A garagem do Arama, a garagem... É... A garagem do lado, a garagem 13 aqui do lado. É aquela que a gente estourava a caixa na bala, ó, seu, tá ligado? Calma, a garagem do Bahamas? Deixa eu mandar logo, deixa eu mandar... Ah, tá, 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 não precisa mandar mais não, tô aqui. Aonde exatamente você tá, filho? Dentro, dentro, dentro. Do Bahamas? Ai, fudeu pra mim agora. Ah, velho, fiquei trancado dentro do Bahamas, Corey. Vai se fuder, mano. Não, você vai tomar no seu cu, mano. Achei que foi você que tava abrindo a porta, velho. Cadê o C? Ô, alguém avisa o Pincet que acabou o teu carro dele, viu? Eu peguei uma bike e tô indo até aí, mano. Você tá... Meu Deus, cara. Forró! Forró! Forró, tá me ouvindo? Forró! Fica no Bahamas, fica parado aí. Forró, me ajuda, forró! Me ajuda, forró! Alguém me busca no pé do Bahamas aqui, né? Me ajuda, eu fiquei preso. Aonde, aonde? Aqui na garagem. Ah, tô ligado. Caramba, cuzão, que desacerto, mano. Meu amigo falou que ele tava aqui, aí a garagem abriu, entrei e agora fechou sozinho, cuzão. Puta que pariu. Só me busca aqui na pracinha aqui do meu app. Não, tá tranquilo. Consegue abrir parana, por favorzinho? Com certeza. Não mexer em nada no estoque dos seis aí não, viu, mano? Tá suado. Relaxa, relaxa. Vai lá. Corey. Tamo junto. Valeu, irmão, desculpa, viu? Valeu, obrigado. Não, imagina aqui. Tamo junto. Lá frente do Bahamas. Tá, fica parado. Se você se mexer, eu vou arrebentar você no meio. Quer ir pra onde agora? Se foda, né? Não, eu vou pro hospital, tô fudido. Sofreu uma queda pra vir pra cá. Corey, quer com emoção ou sem emoção? Com emoção, né, Corey? Demorou então, demorou então, cuzão. Demorou então, cuzão. Não, mas para de dar chute. Isso aí você sabe de ser o peso da moto. Para, para. Vai, na moral, isso, isso. Quer que eu fico peito por algum lado? Não, não, não. Isso atrapalha me dirigir. Tá bonito, cê, bom. Na real, comparado no meu estacionamento. Pé, você gostou da roupa dos meus padrinhos? Quem que é os padrinhos? O K.L, o Dante, o Zaya, o filho da Tracy. Ô, Alex. O amigo da Tracy também. Ah, tô vendo, caralho, tô vendo. O Danca aqui do meu lado, pô. Ligeiro, 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 ligeiro. Você nunca viu quem? Você nunca viu quem? A noiva. Também não vi, não. Ah, não. A noiva. Também não vi, não. Também não vi, não. Ficou incrível a roupa, viu? Obrigada, que cê ainda tem que ver meu tarninho. Bom dia, irmão. Opa. Quer trocar ideia com muito louco aqui ou vou lá dentro? Lá dentro, né? Tá maluco. Eu ia trocar ideia, mãe. Eu quero dar uma boa tarde pra geral. Boa tarde, dá licença. Boa tarde, boa tarde. Preciso de... Oi, pai. Gente, o casamento já começou. Oi, fia, meu amor. Oi, o casamento começou, seu? Começou nada. Ah, nossa. Tá louco. Vou cantar, como é que começou? Vai cantar? Tá bom. Ah. Eu sou madrinha, gente. Olha, tem uma moça ali pra gente matar. Quer matar? Vamos embora. Matar o quê? Olha o que eu vou fazer. Rapaziada, ó. Tô vendo comida fresca aqui no centro, viu? A hora que quiser, é nóis, hein? É sério, eu vou te desmaiar no seu catéu, você vai falar chega. Eu? Tô falando sério. Doutor, dá uma moral pra nóis? Eu tô falando sério, irmão. Valeu, ó. Valeu, valeu, valeu. Vem, puta. Como é que estamos? Qual que é o seu nome? Qual o seu vulgo? O meu nome é o seu, né? Já sabe? É o Cori ou o Cori. O seu que se mais se veste mal? Para, velho. A roupinha do Alceu por Casório, gente. Pelo amor de Deus. Deixa quieto. E a Jade que foi mesmo pro BBB. Ô, gente, mas o Sheik já era confirmada, a Jade Picão. Jeff, obrigado pelo seu. Cinco meses, irmão. Tamo junto, meu mano. Jorginho da Sanfona, obrigado pelos dois meses também. Tamo junto. Tá feio? Parece que não tem nenhuma ferida mesmo. Eu achei legal. Na conta do Alceu, tá bom? Na conta do Alceu. Não, né? Na conta do Alceu, cacete. Foi culpa dele? Sim. Salve. Na conta dele. Desconta dele. Vocês estão tudo bonitão. Não fala mais comigo. Não vai vestir tênue? Ah, mano, eu sou cantor, né? Naitista, tá ligado? Não, eu tô com os caras aqui. Tô feio, né, mano? Você falou comigo? Ele tem até o bonezinho, já com os cabelinhos pra fora. Aí sim. Alguém me deu de carona? Oi, foi. O Will. Onde você tá? O Will ou o Caio? Vocês me escutam? Na garagem em cima do hospital. Tô aqui, pode falar. O Will. Alasca. Depois fala. Tô chegando. Alasca. Brown, Brown. Eu tô vermelha, eu vou surtar, eu vou surtar. Isa, relaxe. Ele não vai mais se atrasar, porque o casamento se atrasou em si. Não. A de preto aqui é a doiva? Espera aí, rápido. Eu não sabia que precisava. Ô, Brown, não. Tomei um susto ali, cachorro. Tô meio, sabe? Sim. Deu um negócio. Tomei nervoso. Tomei tremendo, cara. Tomei uma angústia, assim, apertou o coração, é isso? É, é, velho. Tá tranquilo mesmo. Eu vou falar, eu vou falar. Tá um sorrinho aqui na aveia. Valeu, valeu, doutor. Oi. Vou pra um casamento agora, cara, da parceira minha. E eu mesmo, quem que é que vai casar? A Alasca. A Alasca? Caramba. Conhece a Alasca, não? Pô, ela me deixou andar de treino aí. Poca no gueto lá, então. Poca no gueto lá, tá convidado. Mas sem dúvida, assim? Do nada. Pode chegar. Fala que o Falceu o convidou. Chega junto. Pode falar mesmo? Pode, lógico. Pô, vou levar a minha mulher, então. Pode levar, caralho. Mas agora. Fechou, fechou. Só trocar de roupa. Vou largar tudo aqui. Se foda, então. Demorou. É isso. Fechar o hospital. É. Teve. Amor, vamos pro casamento convidando nós. Oi? Nem eu tô convidando os outros. Pra casar dentro do casamento. Supervisor? Supervisor não, cara. É só... Oi, como é que faz? Pra pegar folga. Quanto é que dá, Brão, Cabrão? Dá cinquentinha só, mano. É, não. Mas, caralho, tá maluco. Supervisor não tem, mano. E como é que faz? Valeu, irmão. Pra pegar folga. Cara, pegar... Rápido, corteio. Saturno, Urano, Neturno e Plutão. Fala comigo. Onde que você tá? Oi, eu sou. Ô, minha amiga, como é que você tamo? Tô bem. Deixa eu te perguntar. O casamento é hoje, tipo... Agora. Agora no gueto. O casamento é de quem? A da Alaska. Não conhece a Alaska, não? Acharam ele. Da Alaska? Eu não lembro. A Alaska, ela mesmo. Oi? Da Alaska, ela mesmo. Eu não lembro se eu lembro da Alaska. Você não lembra? Mas tá convidada. Só colar no gueto. Só colar no gueto. Chega, nasceu. Tá, eu posso levar uma pessoa comigo? Pode, fica à vontade. Tá. Se alguém contestar, fala que foi o senhor que convidou. Tá bom. É nóis. Beijo, amigo. Beijo. Tchau, tchau. Tchauzinho. Falou. Carmo, filho, carmo. Cadê tu? Tô do lado, tô do teu lado. Ó o seu domingo. Fala comigo, filho. Eu sei que já tá em cima do casamento. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas dá pra tacar a loja agora. Se foda, não. Quer ir? Dá pra tacar, dá pra tacar. Dá pra tacar, dá pra tacar. Você é louco, você é louco. Nem nós não perde, não, cuzão. E tacar a loja. Agora eu vou matar. É verdade, ela vai matar, gente. Presta atenção. Tá certo? Tá certo? Deixa quieto. Obrigada. Das antigas. Ô, Pé, já pegou tua mão. Viu? Pega comigo, vem comigo. Vem comigo. Tá segurando? Segura, das antigas. Segura. Relaxa aí. Vem, vem. Meu Deus do céu, velho. Tá segurando, das antigas? Larga o celular e segura na minha cintura, porra. Larga o celular. Isso. Segura. Tá segurando? Segurando, vai. Demorou, então. Calma aí. O Will, cadê o Will? Eu tava aqui também. Quem deu tiro? Você tá na loja de roupa? Ah, ninguém deu tiro. Foi minha moto, né? Will, 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 você tá na sua moto. Tá segurando? Tô segurando. Demorou. Tô com sua bunda, velho. Vai no seu tempo. Com emoção, né? Sim. Demorou. Vambora. Opa. Beleza. Sim, então. Com emoção, né? Sim, sim. Demorou, então. Família, se eu e o Corey sumir, nós tá no estádio. Tá bom. Mas foi o quê? Quem que foi? Vambora, Corey, filha da puta. Caralho, desgraça. Vambora, porra. É isso, porra. Aprei isso aqui. Vou chegar dropando, vou chegar dropando, tu viste? Se foda. Chega dropando, criança. Chega dropando no Svaitão. Agora. Agora. Já leva pro hospital, já, o senhor. Matou, cara. Não. Já leva. Não, ele tá bom, não machucou, não. Machucou, Corey? Acho que... Mas não tá mancando, passa gás e depois ele resolve isso aí. Mas não tá mancando, passa gás e depois ele resolve isso aí. Ah, vem a pé, vem a pé, vem a pé. Oi, Tim. Falou nada, velho. Oi, rapaziada. O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Oi, gente. Pedro Márcio, eu tô fazendo os braços. Salve, vô, ela é o seu. Salve, vaquinha, filho. Meu vô, não vai lançar ninguém aqui nesse casamento? Não, já tô? Sim, é. Tu precisa de salvação. Ai, nossa. Existe um rapaz lá no vácuo? Você tá sabendo qual o senhor adotou a nossa filha? É mesmo, mano. E aí, qual vai ser? Se ela vai pagar agora ou depois? Não, coitado. Nossa, já vai. Se esse que é problema, não tem problema. Coitado, não. Vai tomar no cu. O pai não é presente, a mãe some dessa porra. A menina veio. A minha família, a minha família me abandonou. Eu preciso de uma família. E ela foi lá, quis. Não, 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 quis, quis, quis. Não é assim? Olha o homem, como é que ele vem. É, deixa eu olhar. É assim que eu vim parar aqui no meio também, viu? É, calma aí que... Ô, Vila, pode largar isso aí lá. Não tem necessidade não, coitado. Mas, ó, o que eu tenho a dizer pra você é que a sua filha chegou em mim por livre e espontânea pressão e falou, eu quero ser seu filho, pai. Livre e espontânea pressão do Caio, né? Minha. Salve, salve, morcego. Mas pode te tocar uma ideia, eu tô negativado no banho. Eu também, mano. Se você vender sua filha, você vai apanhar, eu tô falando sério. Não, não vou vender a filha, não. Não, o Vini. Ah, tá. Vou vim pra bater. Vai guardar esse fuzil. Mas o que foi o combinado que eu fiz com ela? Eu assinei um contato em de gaveta e falei pra ela o seguinte. Que na ausência dela, todos os bens dela vêm pra mim. E na minha ausência, todos os bens meus e dela vai pra Isa. Tá certo? É, porque assim, o bem dela é só um canjo. Não tem problema, é um bem. Já é alguma coisa. Vale 10 mil, né? Só pegada, é? Por aí. A loja, já que eu não preciso fazer. A loja. Não é assim? Ah, um androide, deixa eu dar um olho androide. Ah, pô, Mestre, nós começamos essas brincadeiras de bem aí. Salve, gente. Salve, salve. Cadê o androide? Caramba, esse aqui é o primogênito? É eu mesmo. Pela madrugada, primogênito, você tá o crime? Tá bonito, porra. Tô de putão hoje. Quem que falou qual o seu? Ninguém, né? Coutinho. Coutinho, quem falou que você... Cadê o Coutinho, meu amado? A Bia, ela é louca, mano. Ela só falou, vambora, eu vou embora. A Bia é no jeitinho dela, achando que tá aí. A Bia achando que tá bafando, né? Eu sou linda. Não, a Bia tá achando que tá no tapete vermelho. Eu vou lhe buscar, vou lhe buscar coisa rápida. Tá, desculpa. O primogênito... Ô, Bia, ô, Bia. Você tá um pouco... Eu e o primo tá combinando. Vocês estão... Ah, não, tá diferente, tá diferente. Não, mas esse óclean do primo tá foda. Gostou, gostou? Ô, primo, pescoço infininho, seu. Não tem como, mano. Na moral, primo, você nunca vai... Promete pra mim que você nunca vai fazer uma cirurgia, primo. Nunca na minha vida. Fechou. E aí, morcego? Ah, morcego louco. Pô, por acaso, não tem um negócio pra eu desestressar aí, não. Desestressar? Tem, tem. Pior que eu tenho só um aqui. Vai pra praia, men. Vai curtir a vida, tá ligado? Tá trabalhando demais. Tem um aqui. Tem um aqui. Com essa dinheirada que eu tenho... Cadê o cachoeira? Junquerino, cadê o... Ai. Junquerino. Não sei, parceiro, não. Pronto. É, eu vou tomar nesse café dele. Ô, Junquerino, cadê o Junquerino? Olha, Junquerino, verdade, né? Ô, gente, eu sei que vocês estão com roupa formal, mas eu sou artista, tá ligado? Então eu tenho licença poética pra me vestir como é que eu quero. É isso. Não, olha isso aqui. Eu sou padrinho. Ô, Dante, você também é artista, filho. Olha isso aqui, olha isso aqui. Mas eu sou padrinho. Olha a roupa ridícula que a lasca me arruma. Olha isso aqui. Olha isso aqui, não. Cadê a lasca? Tá feia, lasca. Aqui, né? Fia, tá preparada? Ai, eu me senti meio mal, tio Dan. Tá nervosa, lasca? Eu não achei da hora, filha. Ô, Alas, posso ser sincero com você que eu não conheço a nuva sua? É que a minha é parecida. Eu achei da hora. Quem que é? Apresenta. Caramba. Ah, entendi. Não, não comenta nada do TSEI, não. Não, longe de casa, né? Tá maluco. Ô, Alcê, você achou roupa de padrinho dele feia? A minha e a dele? A dele. Ah, cara, eu achei que... Não, digo mais, calma, calma. O seu, não fala nada. Onde você alugou o Terno? O padrinho tem que usar assim, ó. Não, mas... Só isso. O padrinho tem que andar assim, ó. Não, e aonde você alugou esse Terno aí? Não, aí... Aí, esse chapéu, ele estragou, meu. O chapéu, ele estragou. O Alasca, o Alasca, mas tá muito apertado aqui no peito dele o Terno. Não tem que alugar o maior. Parece que eu esperei um defunto decompor e peguei o Terno dele. Não é possível. O que escolheu o Terno foi o Alex. Foi, o que escolheu o Alex. O Alasca, vem cá, vem cá, vem cá. Quero conversar com você. Ó, eu sei tocar a música, vai dar certo. Deu bom, só que você tem que me falar que horas que eu vou tocar. É... Então... Vai, tipo, a gente vai entrar e o Pedro que vai ler os textos. Quando o Pedro falou, tipo, pode beijar a música, você começa a tocar. Pode beijar a música. O Pedro vai falar, acho que ele vai falar pra beijar a noiva, na verdade. É, a música não... Não, fechou, fechou. Então, depois que beijar a noiva, aí eu toco. Isso, isso. Tá, 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 tá. Vamos ser um brinquedo nervoso. Vambora, vambora, vambora. Depois, se me dá 10 mil, tá tudo certo. Tô brincando, não precisa não, não é ser parceiro. Vambora. Se a gente ia falando de me adotar, e hoje em dia, pegando 10 mil. Não, não, tô brincando. Olha o jeito que eu prigo, gente. Vamos lá. Eu tô combina com a ex, tô combina com a ex. Eu tô nervosa por causa de quê, rapaz? No máximo, ela vai falar não. Ah, tá com frio na barriga, velho. Tá quem tá com frio na barriga? Alasca, Alasca. O Alasca, mas você acha que ela vai falar não? Ela sempre tem oportunidade, né? Puta, mas se falar não é foda, hein? Gente, não, acho que não. Sabe por quê? Se falar não também, né? Já resolve de outra forma. Filha da puta, tá maluco? Só não mato. Vai xingar minha filha? Filha, eu vou te dar um negócio pra você proteger. Você quer? Aqui, ó. Puta, filha. Então não mexe com as coisas, não. Você pode pegar sua moto emprestada? Lógico, a chave tá na contato. Pegar o ferro. Na luva. Pegar o ferro. Fazer o xerogás? Fazer o xerogás? Se eu puxar o xerogás no cachorro. Olha lá, eu não vou poder participar do casamento. Olha isso aqui, véi. Caramba. Não vou poder estar participando. Ô gente, eu fui lá no hospital. Eu convidei uma galera que eu nem sei quem é pro casamento muito ruim. Você tá parecendo um casamento muito ruim. Coloca, coloca. Tá parecendo um dedinho no meio de coelho. Ô Lasca, você não vai ficar bravo comigo? É porque eu fui no HP, eu convidei o doutor que tratou eu sem motivo algum. Se foda. Só pra fazer volume aqui nas cadeiras. O Brown. Já vai vir ele com a noiva. Se foda. Não, o Brown é meu tio. Seu tio? Ah, não. Tá em família. Chamei a Saturn também. Tudo certo. Chamei a Saturn e a Saturn falou que já vai trazer mais quatro pessoas. Falei, pode trazer que é nóis. Não vai não. Ô Alceuzão. Você chamou a Saturn e a Saturn é casada com o Vagos. O Vagos já não vai, não. Ah, então não. Coitado. Desmantelou, né? Desmantelou, né? Ô primogênito. Fala mesmo. Passa a bola pra nós. Não temos dono, não? Passa a bola ao Mário. O que? Pega aqui. Na hora, só um traguinho aqui na boca aqui. Muito ruim. Jogando aqui na boca pro meu pai. Boa tarde aí, minha tropa. Tudo certo. É o Pedro Nave Jr.? Opa, pai. Obrigado, né, meu tropa. Fala, Pedrinho, lindo. Salve, meu filho. Como é que você tem, o Pedro Nave Jr.? Salve ao seu. Salve, tá muito claro. Ô Pedro Nave, infelizmente, não vai estar podendo usar boné aí durante o casamento, mano. Pode mais. Por que? A noiva não quer. É mesmo? É mesmo. Você é padrinho, não? Não, sei. Não, acho que não. Tá vendo que ele não é padrinho, tá bem vestido. É, rapaz. Ô, gente, mas não tá tão feio não, cara. Não, tá assim, mano. O bagulho tá azulado. Tipo assim, eu achei que... Se eu tossir, esse botão vai na sua testa aqui mesmo. Vai, o bagulho tá azulado. Não, isso eu percebi. Se você respirar muito forte, esse botão vai soltar. Então, ô gente, quem é a... Não fala. Quem? Pedrinho, sua voz tá engrossando em, cuzão. Ah, tá na adolescência. Pega, é então. Quem que é a noiva? Alasca. Alasca, o aí. Ah, tá. Tá casando com quem, Alceu? A ex do TCI, só pra você se organizar. Mas não fala do TCI, não. Tudo bem, tudo bem. TCI, você tem saudade. E a Alasca casando pela décima vez, não se foda? E a... Não, a Alasca... Ah, é o segundo casamento da atriz que eu vou ir. Eu não tenho o número dela. Ah, pode ver, velho. Da Alasca. Não é possível que ela... Pô, ó, frio, hein, cuzão. Oi, velho, eu pedi uma autorização autorizada. Ô, quem que é muito louco? É o Cabelinho. Quem é o Cabelinho? Quem que é quem? Não, é o filho do Pedrinho. É o filho do Pedrinho. Ah, o Gustavo? É, o meu filho aí. Ô, Gustavão. É o Cabelinho. Rapaziada, tô afim de dar um show com alguém. Alguém ninguém quer tomar, né? Você tem que estar bonita em nosso pai, hein. Eu vou te falar que não tô querendo não, não tô querendo. Nossa, a gente tem só a sarinha chegando aí. Sarinha tá aí pronta já. Não, se ninguém for querer, eu escolher um. No último casamento que teve aqui no Guido, eu sobe o Viles, eu sei que você tá olhando muito tempo e eu canto antes. Puta que pariu. Não, 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 pegou não. Ai, filha da puta, precisava devolver não, desgraçado. Caralho, esse cabelo aí, como? Tá produzido, hein? Você é louco. Caralho, tá louco? Ah, eu caindo, sobe caindo, meu parceiro. Ô, vó, fica aqui atrás de mim, vó, menino, tomar uma boqueta. Tá ok, tá ok. É louco, você é louco. Vou te proteger, gente. Não, eu fiz ali no Jamal mesmo, ele aprendeu. Aí, ó, tá vendo aí, ó, seu? Minha vó tá me protegendo. Que vó? É, ó, minha filha? Não, eu sou a mãe dela. Ah, mãe da filha. Foi mal, é porque de trás parecia. Como assim, mãe da filha? É, porque eu sou pai da filha dela também. É, ela não tá aqui, a Lia. Tá de massa. Ela mesmo. Ô, Sarinha, Sarinha, Sarinha. Quer usar droga? Oi, será que não fala comigo mais? Você que não fala comigo mais. Quer usar droga se foda, hein? Vou dar um pauzinho pra você cheirar. Sempre. Na hora. Nossa, nice. Lapa pra dentro, dá um soco na cara do do VIP. Caralho. Nossa senhora. Vai, vai, vai. Bateu. Toma, então, filha da puta. Sarinha, eu passo o pano. Sarinha, eu te protejo, eu te protejo. Eu te protejo, eu te protejo. Relaxa, foge, foge. Foge, foge. Você que vem, padrinho? Ah, lasquinha. Mas, você, corra, ô, Sarinha, corra. Já fica desperta, já. Quem me chamou? Mano, geral protege a Sara. Se o Dante bater nela, eu não esmata o Dante. Tá louco? Matar meu filho, longe de casa. Fio, amo você. Oi, gente. Já lasquei a... Oi, filho. Oi, pedra. Sabe, magrão. Oi. Não, não, não. Foi mal, foi mal, foi mal. Não é porque eu dei um alvará pra ela, tá ligado? Até duas, primogênia. Que? Caminho de paca, tá tu caminha dentro ou não? Como é que não caminha, primo? Tá maluco, lógico que caminha. Aqui no gueto, mano. Então fechou. Pô, e um estresse pocando na cabeça em primogênito. Mas toma, porque já joguei um pamento. O que 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 o furo tá fazendo aqui dentro, mano? Não é louco? Cadê? Vai aqui, ó. Cusão. Oxi. Moça. Cusão. Mão na cabeça, Cusão. Vai, vai, filha da puta. Cusão, Cusão. É o morcego, desgraça. É o morcego, porra. Quem que é morcego, velho? É o morcego. É o morcego, porra. É o morcego. É o morcego, porra. Cusão, deixa eu só falar agora, senão vou esquecer. Dá uma moedinha no INI, rapidinho, rapidinho. Ligeiro. Ligeiro. Só senão eu vou esquecer. Mas fica aí a ideia, a sugestão. Mano, tô cogitando a hipótese. Mano, seria coisa de... Eu queria muito ver isso, Cusão. Já pensou? Eu chego lá assim, ó. Bosta de cabra, cu de boi. Cê tá... Rapazada, eu pensei que o padrinho... Entrei na rádio 662. Eu sou. Eu sou. Vamos entrar aí, eu sei de padrinho. 662. Já tô, já tô. Vamos entrar aí, eu sei de padrinho, se foda. Qual rádio que, qual rádio que? 662. Oxi. Qual rádio, cadê o Cristo? 662. 662? Eu não sou padrinho, então eu não entro na família. Vamos entrar de padrinho. Vamos entrar, vamos entrar, família. Já tô, já tô, já tô. Você nem entrar comigo, primo? Hã? Mas você já não é padrinho? Eu sou, mas sei lá com quem eu vou entrar. Ô gente, e se todo mundo fosse padrinho no gueto? Geral. Todos. Mas é o certo, não é? Então. Eu também acho. O que que cê acha da situação? Não, o problema não é... No meu casamento eu tinha 338 padrinhos. Oi? Ele falou pra eu fazer... O Dante falou pra eu fazer a reality play de Red Dead. 20 mil só casando. Essa rádio é alguém... Poxa, mas é mentira, é? Oi, gente, eu tô... Falaram pra entrar nessa rádio aqui que era dos padrinhos. Não, mas tem padrinhos. Eu sou, não sou? Não, você é camp? Você vai... Não, eu sei que não... Eu que não entro com um padrinho com... A noiva pode entrar na rádio? Pode, meu amor. Mas eu preciso de um par pra mim caindo. Quem quer ser o par? Eu tô organizando aqui o pessoal. Não tem um par ali. Você não tem par? Quer ser meu par? Não, você é meu par. Então tá bom. Tá, porque tem pessoal que não tá na rádio normal. É pra entrar. Eu ia dormir, véi. Entendeu? Pra organizar as coisas. Rapaziada, ninguém tem um baseado apertado pra ir pra mim não, né? Boladinho já. Você tem mais apertado que esse terno aqui? Não tem? É porque eu tô com um pastelzão aqui no boco. Vou sair desse aqui mesmo, então. Não, esse aqui amassou na carteira. É... Puta que pariu. Parece que dá só tocar ketchup comigo, Otinho. Pode ser. Pela madrugada. Pela madrugada. Ô, Pedrola, tô querendo jogar também, Pedrola. Mano, o roleplay de Red Dead daqui um ano, dois anos, vai voar, cara. Eu acho que é muito recente, tá ligado? Vai voar. Ah, minha mãe, mano. Que que é? Que é? Não escutei. Oi, oi. Ô, KN. Eu? Você viu que o Ozzy Osbourne lançou um NFT? Ele era de morceguinho, né? De morcego, né? De morcego, né? Muito daora. Scriptobats. É, os servers são meio limitados ainda. Aí, qual que é a fita? Quando o server é limitado, tem que usar a criatividade, né? Mas é difícil fazer um roleplay em 1900. Difícil. É outros tempos? Vou fazer um xixizinho aqui no mato, coisa rápida. Vai no seu tempo. Fala quem quer o DJ, faça o que o DJ, foda-se. E chegou o Victor. DJ ou corre, DJ ou corre. Você quer que eu venha pedir a foda? Ô Pedro, Pedro. Não é o DJ, por favor. Pedro. Alceu, Alceu. A hora que o casamento, a hora que você fala assim, ó. Então eu os declaro... É... Mulher e mulher. Mulher e mulher infeliz casados. Aí eu vou cantar a música, demorou? Só o de guitarra. Não, vou cantar a música do Cazuza, exagerado, jogada aos seus pés. Vai começar a... Ué, foi a Lasca que pediu. Joga no chão, não é só um negocinho, não. A Lasca? Você se joga no chão. Tranquilo. É realmente exagerado o Cazuza? É. Ué, se ela fez... Andando elegantemente. A não ser que ela fez sacanagem com a minha cabeça, mas era isso que ela não combinou. Fechou, fechou. Deixa eu começar a cantar Cazuza, todo mundo dá risada, é sacanagem, hein, mano. Ela pediu, é sacanagem. Não, vambora, Cazuza, caralho. Cazuza era pica, morreu de AIDS, né, Azadelta. AIDS. Mano, Cazuza. Como assim, Azadelta? Azadelta. Não, morreu de um dos... Não, Azadelta é o Herbert Viana, que caiu de Azadelta. Não, Herbert Viana, quem caiu Herbert Viana mesmo? Não, Herbert, mas tá vivão, porra. Tá vivão, tá vivão. Paralama do sucesso. Paralama do sucesso, mas tá paraplético, se não me engano, é? Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, eu uso óculos. Venha com o meu carro, venha com o meu... Salve, Zanin. Salve, Zanin. Como é que tá? Então já toma, filha da puta. Caramba, Zanin, você foi mal com o Zon. Não bate em mim não, que eu tô vermelho, Zanin. Não tá legal a situação, Zanin. Se você bater, Zanin, eu sou cantor. Caralho, Zanin, você tá bonitão, men. Caralho. E o roxo, Zanin, filha da puta? Cadê o roxo? Aqui ó, mano. Aê, porra. Ô, mas tá bonitão, brother. Caramba. Nossa, nós temos que se inspirar um pouco mais nele. Que peta que é essa, Zanin? Zanin, mas você emagreceu as pernas fininhas, louco. Parece que doa graveta. É porque eu sempre uso calça larga e vocês pensam que a perna é larga. Não, a canela parece só uma foia. Se bater de frente, corta. Puta que pariu. Olha pra você ver, pedo mano. Se pega de frente, parece pederneiro de torneiro mecânico. Parece tirinho de táxi de sapo. Cadê o roxo? Não sei, mas eu troquei de roupa. Vocês tão bonitos também, mano. Obrigado, irmão. Pergunta meu roxo, Zanin. Cadê? Cadê seu roxo, mano? Ô, eu que vou ficar debendo pra vocês roxos. Ô, caralho. Acabou que eu pedi o... Não, você tá neutrão, né? Tá suave. Eu? Quê? É. Não. Tava batendo os aninhos. Alô? Seguinte. Aham. Cancelou o casamento? Quando você falou pra trocar aliança, a Jade vai entrar com as alianças, tá? Vai entrar mandando pra cima do Romano, que é o que tá escrito aqui no meu texto. Aí é bom. Nossa, tem que buscar as alianças. Uau, seu, uau, seu. Pera aí, Alasko, uau, seu. Meu casamento que foi raiz. Você o quê? Eu fico aqui. Eu fico aqui. Treinou o passinho do Romano, o acústico no violão. Calma, o que você tinha pensado, Alasko, sobre a música? É... Exagerado do Cazuza? Isso. Alasko, não dá problema, não. A hora que eu cantar, não dá. Agora, se tiver DJ, dá. Não, não. Não vai ter DJ com a música, não. Vai ter só pras entradas. Então, gente, as músicas tem que dar um zinho no ouvido, tá? Experimenta. Tá bom, Pedro. Claro que tô. Fechado, fechado. Oi, esse tapete vermelho de sangue aqui. Foda, né? O que você acha? É o Cory. Oi. O Zanin. Não é nem por mim, não, Alasko. Mas é que os meninos dos anjos tá aí, tem um outro gente aí. O casamento tava marcado pras nove, né? Tava. Não. E o Pedrão sendo cobrado aqui, ó. Não, não é sendo cobrado. Cadê você, Pedro? Você é o padre? Oi, minha mãe. Pedro, cadê você, Pedro? Agora, sou eu mesmo, mãe. Tô com o cobertinho. Yes, baby. Calma. Pô, e se eu casar assim? Pera aí. Você casar foi meio estranho. Nem não. Meu filho, te apoia aqui no C. Oi, filho. Você tá bom? Fia não, mãe. Quer fumar ou não? Pega no bolso. Não, tô de boa. Já fumei 75 cigarros hoje. É a minha média. Oi, gente. Isso não é começar um casamento só pra distrair eles, Dante? Fazer uma cerimônia. Nossa. Pode ser. Pode ser. O mamarrinho não tá aqui hoje. Ô, Pedro. Vim casar. Se saiu bem. Se saiu bem, né? Se saiu bem, né? É agora que eu vi mesmo. Que tal simular um casamento? Ô, Pedro. Se nós começassem alguma coisa agora só pra a galera achar que vai rolar alguma coisa? Tipo o quê? Começa a gritar, comece a gritar. Ah, tá. Aaaaaah! Que isso? Todo mundo sentado, por favor, que o casamento vai começar. Anda, Leandro, anda ali. Os trouxas lá. Senta que o casamento vai começar. Pega a poltrona mais macia. Quando todo mundo sentar, vai falar band de trouxas. Vai começar a bosta. Vai, vai, vai. Espera, Geral. Calma, vai. Dá um passinho ali pra frente, organizando, que ninguém tá ouvindo. Eu acho que o Pedro mora. Aqui, molecada. Vamos sentando aí que vai começar o casamento, hein? Fumando cigarrinho, Sara? Fumando cigarrinho. Vambora, cara. Ele tá maluco. Você fuma toda nojentinha, hein? Apoiando o bracinho. Gente, é trouxa mesmo, hein? A todos que sentaram. É mentira. Vai começar agora não. Band de trouxas. Não, pode sentar. Vamos sentar. Peguei vocês, hein, molecada. Pode sentar. Rafa. Cadê a Amélia? Saudade da Amélia. Ai, porra. Cadê a Amélia? Oi, Amélia. Bate. Vem aqui também. Tudo bom? Oi, Amélia. Amélia, tá tão chique, sempre teve. Bate fudendo. Ué, mas... Cara, vem aqui. Ué, tô falando sério, cara. Sempre teve? Sempre tive. Quem que é aqui? Não, oi. Quem é tu? Eu? Tu. Johnny Greenwood. Ah, Johnny Greenwood. Johnny, quer comprar meu Gauntet de LED? Eu sou pobre, é o seu. Que bosta, Johnny. Quero. Quanto? Uma milha. Redonda. Uma milha é redonda, velho. Redonda. Dá pra pensar, viu? Dá pra pensar. Você tem uma moto de menor valor? Eu aceito. Pior que não, mano. Eu só tô com um GBzinho e meu louco. Ah, é foda. Não, uma milha dá pra pensar, hein. Dá pra pensar, caralho. Então... Tipo assim, eu preciso de uma grana, porque eu tô fudido negativo, eu preciso pegar uma moto de menor valor. Eu precisava de uma entradinha, eu não precisava do dinheiro todo não, tá ligado? Uhum. Mas depois eu não ia ver essa fita, então. Não, fechou. Depois eu não ia ver essa fita e melhor. Tamo junto. É nóis. Já posso bater? Pode, fica à vontade. Não bate não, bate não, bate não. Rapaz. Não tá doido? Não quero morrer não. Salve, rapaziada. Salve, rapaziada. Olá, meus amigos anjos lindos. Salve, eu sei. Salve, como é que tamo? Como é que vocês tão? Salve, eu sei. Dessa vez eu não vou errar o nome do Christian, safado. Opa, maravilhinho. Eu agradeço. Fica feio na roda, né? Chega e fala que é o P.O. Do que ele? Ah, o seu na voz. Salve. Não, não. Eu sei, mas quem é aquele? Aquele ali quem? Esse aqui é o Christian. Pode sentar, pode sentar. Finalmente. Aquele outro ali é o Will que saiu dos balas ali na frente ali, ó. Oi. Aqui, ó. Aqui atrás? Ele mesmo. Ele é meu. É 665, Alaska? 665. Pô, deixa eu perguntar pra você, Christian. Chega aí, que ligeiro. Gente, dorzinha no ouvido do DJ é 665, tá? Pessoal que tem dor de ouvido. Vai passando. Tipo assim, tá rolando uma parada aí que se nós sobe pro norte, os mano do The Lost lá não querem conversar com nós. Passou de Sandy e os caras tão falando que é deles, tá ligado? E nós tá com a mesma política pra cá, mano. Se nós tá vendo The Lost agora por cima da cidade, nós tá fazendo de danado. Tá roubando e que se foda. Os caras forgados, mano. E com vocês tá rolando essas tretas lá também, não? Tom, com a gente não tá rolando não, tá ligado? Nossa, quando nós tá focando treta pra caralho. Tá quase em guerra essa porra. Esses dias que tava rolando treta aí, nós tava assaltando os caras aí, tá ligado? Pode pá, pode pá. Lucram o PT e os caralho. Mas vocês dando rolê pra lá tá suave. Tá só com nós que esses caras tão de marcação, então. Pode pá. Não, era isso mesmo. É que com eles lá, como eles tá... A sede deles tão perto da nossa, a gente acabou fazendo um acordo lá, tá ligado? Pra não virar matança. Pode crer, senão fica... É, senão vocês só vão falir todo mundo, né? É, senão é toda hora. Fica chato. Sim, sim. Mas agora, né? Tá assim, ó. Vejo no hospital, vejo na mecânica, vai fazer de danado sair fora. É isso, é isso. Antigamente, quando a gente... Assim que a gente criou, a gente tava nesse snipe aí, mano. Acho que na rua era tiro. Pode crer, pode crer. É real que nós não tá com a mentalidade... Tipo, eu não tô pelo menos com a mentalidade de dar tiro, não. É mais assaltar mesmo. É mais tipo, vocês não vêm pra cá, tá ligado? Agora, se precisar dar tiro, nós dá também. Nossa, nas antigas lá era matança. Ô, Christian. Oi. Cê entra com a Tracy? Eu entro com qualquer jeito. Cê que sabe. Não, o Christian entra, o Christian entra, o Christian quer. Ah, eu posso entrar, velho. Eu posso entrar, velho. Ô, Christian, você tá legal, velho. Cê fica com a minha irmã. É, né? Vão ser justo? Tá bom, tá bom, velho. Eu vou lá então, velho. Vai lá, vai lá. Christian, entra. Ah, não, zero. Começa a olhar pra trás ali. Aí, se ele... Nossa, mano, nós fizemos um tapete vermelho de sangue com o Corey. Olha isso, chat. Vai começar? Vai começar já, gente? Não sei. Tô pergando isso também. Não sei. Nossa, mas porque você... A e bolsa. Obrigado. Ô, Gagão, o que aconteceu? A e-me-me-me-me. É porque você... Pô, será que vai ter after que pode ser casamento? Vai, carai, como é que não vai? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Se eu arranjo uma tiuca pra mim. Tô com uma cadela, com uma cadela não, tô com uma cartela de quadrado. Dois pinhas da vela. Tô lá, é passado. É, já é passado, já é um menino ali pra uma cadela. Com quem? Serrana, Pedrinho. Pedrinho. Pedrinho também, bala tensa, hein Pedrinho. Moscou, vapo, né? É lógico, né? E aí é o Rambo, atira pra todos os lados. Os que pegam, não é isso. Oi, Amélia, deixa eu falar com a Amélia, minha amiga. Amélia, só acabar um cigarrinho que eu chego aí perto do seu. Não, tranquilo, tranquilo. É nóis, tamo junto. Essa Amélia é aquela que vem no vento que é perto do seu. Ô, tô achando que deixaram algum fiozinho da iluminação aí perto do seu, Amélia. Que você tá tomando um choquinho, parece? Não? Olha aí pra você ver. Ela que chega aqui e fala quem é você. Não tá não, né? Mas não, tô prezando pela segurança sua mesmo. Tudo bem, Amélia? Como é que você tá, meu querido? Tá bem, meu bem. Calma, deixa eu chegar aí. Tá desse lado aqui. Itaubaté apocando o franguinho agora, você viu que tá entregando o franguinho então Itaubaté ou não? Viu ou não? Itaubaté tá entregando o franguinho? Não é assim? É, cara. Antigamente só hambúrguer e pizza, aquela porra. É, então agora tem franguinho. Aí eu... Agora tem franguinho, é. E aí, como é que tá a situação? Ah, a situação tá bacana mais ou menos, tá ligado? Delevidado. Ah, vou trocar meu nome pra Alceu Falência ao invés de Alceu Domingues. Tô fudido, não tem dinheiro nenhum. Nossa, mas ele nem fala que PVA é a Vitora. Ah, e o meu então já tá acumulado 16 PVA. Daqui a pouco o banco vai pegar meus bagulhos. Você viajou? Nossa, daqui a pouco você vai comprar. Não, viajei? Tá maluco. Nossa, mas você tá bem? Não, eu tô bem. Foi brincado, investido em NFT, fali, perdi tudo o dinheiro, gente. Não, se fosse Bitcoin, tava bom, era porra nenhuma. É aquela figura lá, mulher? Não, não, não. Não é esse, não. É os NFT game, é aquele joguinho. Bombe, esse mesmo. Ah, eu achei que era aquelas cartinhas de Pokémon, só que não é Pokémon, sabe? É uma puta pirâmide, sabe, gente? Você entrou, é pirâmide. Ah, sim. O de cima ganha dinheiro, o de baixo toma no cu, eu sou o de baixo. É sobre isso, então. Ai, é foda. Saudado do céu, você faz tempo que não te vejo. Ô, Amélia, mas você deu uma sumidinha também, não deu? É que eu tava trabalhando e eu também tirei umas fériazinhas. Coisa boa. Não, tem que tirar, tá maluco? Não, eu sabia disso. Mas férias que você quis mesmo, né? Sim, sim, porque eu quis mesmo. Salve, Florevo, salve, Bracinho. Opa, falei, ó, seu... Firmeza, irmão, como é que tamo? Tem cadeira com o nome aqui numerado, eu posso sentar... Não, 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 fica à vontade, fica à vontade. Você viu aquela linha? Aquela linha verde. É, eu vou ser, Rafaela, pô. Jogor, a primeira coisa que você faz é comprar o Minecraft. Você tem que comprar o Minecraft e baixar Optifine e baixar BLS Shaders. Eu sou muito bem compromissado. Tô à procura da Nilf. Não, não, fica tranquilo, tô namorando. Obrigado. Que isso, Bracinho? Bracinho tá dando tiro pra todo lado. Que isso, Bracinho? Que absurdo. Ó, o seu, você viu minha namorada? Cadê sua namorada? Eu não vi. Aquela de cabelo verde ali. Cabelo verde? Não gostei, hein? Azul, amigo. É azul, na verdade. Ah, não, é azul. Você que tá daltônica, Amélia. É porque tá azul, João. Oi, namorada da Amélia. Oi. Como é seu nome? Ô, seu. Tudo bom, Rafaela? Coisa boa? Tudo certo. Muito prazer, viu? Rafaela, desculpa confundir, viu? Tá, com a minha milf. Ó, o seu. Oi, Phil. Fala baixo aí. Chega aí, chega aí. Tá falando baixinho aí? Aí, baixinho. A Alaska vai casar com o Magrão, não é? Tô bem. Puta, mano. Tá buscando, tá? A Alaska vai casar com a ex do TCI. Mentira. A Trix, não é não? Ela mesmo. A Trix, ex do TCI. Não, Magrão já terminou, tem tempo. Tá tranquilo. O Magrão era o pai do filho, né? Eu achei que eu que tava sumido, você também tava pelo jeito, né? Não, mas eu tô todo dia aí, mano. Mano, eu achei que... Mano, mas tá surpreendendo geral, pelo jeito. Ele parou de acordar. Caralho, mano. Zanin tá perdido, não? Zanin, mas assim, qualquer coisa finge a intimidade. Fala que já tá ligado, tá ligado? Sim, sim. Não é, então. E quem mais... Ah, não, é isso. Não, não, não. O que que a vida... Porque o Pedrinho falou assim... Puta, empurrei você, Pedrinho. Ah, entendi. É, foi isso, mano. O que que elas vão casar, né? É, é, foi isso, mano. Eu pensei que o Magrão é ter que ser com quem. Alô, vem cá, vem cá, Pilinho. Alô, eu fiquei com dúvida quem é esse. Aproveita que a noiva foi, vai demorar um pouquinho. Peguei uma PT pra mim, que falaram que é pra dar tiro pra cima, mas não tem PT. Pra dar tiro pra cima agora? Não, 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 agora não, doido. Ah, no final do casamento? Tiro pra cima em 3, 2, 1, Alceu, não? Não, caralho. Acertar o tênis ali consegue, não consegue, né? Calma, no final do casamento, ô, muito louco. Acho que é, no final do casamento. Então vem cá, vem cá, vem cá. Tiro pra cima agora, você é doido, Alceu? Ué, não sei que é doido. Você veio falando de dar tiro pra cima, eu achei que era agora. Caralho, puxa a arma sem querer, velho. Olha o Will aqui, nem falei com o Will, velho. Obrigada, transa. Caramba, Will, nem vi você aqui, meu mandrako. Oi, Lua. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Pelo jeito o Will não tá vindo trocar ideia, né? Ih, tá pensandinho bastante. Não, tá pensando. Ô, Lua, você sabe que ele é bipolar, né? Você já percebeu isso, pelo jeito. É um pouco, um pouco. Ah, então pronto. Daí, o outro, a namorada chega lá e fala, oi, oi, dele é a merda, ué. Quem é o seu namorado da Isa, dele? Não tem nada pra fazer por enquanto, vou ficar aqui do seu lado, Pedro, mano. Aí, não foi de propósito, eu juro por Deus que não foi, mano. Eu juro que eu só queria subir. Machucou, machucou? Não disse que não, disse que não. Não, machucou, bota, machucou, bota. Tem como nós dois subir, será não? Posso subir aqui assim, ó? É trampo, tá? Olha aqui, ó. Nossa, Pedro Mori. Toma. Parece que um pezinho pra cima... Não, tô em cima. O cachorro perdeu uma noiva, viu? Mano, já sei como é que eu vou te fazer, Alceu. Peraí. Vem cá, Pedro Mori, fodi com o Zico, zão. Não, relaxa, relaxa. Até que eu já martei aqui, ó. Agora entendi porque você tava aqui quietinho. Gente, tá aí, o cachorro mordou uma noiva, viu? Relaxa que eu vou conseguir. Não, e o pulmão agora cansou, pode esquecer. Aqui, ó, toma. Cadê o Gil dos Angels? Vem cá. Não! Não! Glória! Vem cá, vem cá. Chega aqui. Fica aqui. Agora eu pego você no colo? Não, caralho. Mas você não tá em cima. Tô, porra. Não tá. Quer pegar no colo pra garantir? Pega no colo pra garantir pra você. Aí. Soltou eu. Não, na bordinha. Isso. Aê. Passinho pra frente. Já era, filho. Vai cantar exagerado do Cazuza, né? Tá ligado que ela tá te zoando. Todo mundo vai dar risada. Isso aí vai ser sacanagem. Vou cobrar dela. Eu não tô cobrando pra cantar. Se ela fosse... Mano, mas a música é boa, pô. É boa, é boa. A música é boa. É boa. Tá girando com você, cara aí. Pedro Molho, esse gueto fica bonitinho quando vai casar, né? Fica. Eu já falei pro Will que nós temos que parar de cortar essas árvores. Não, não. É árvore falsa. Hum. Não é... Não é cerejeira da flor. Ah, não é não? Oi, vovó. Oi, Isa. Tomanca, tomanca. Você chegou a chegar perto ou não? É plástico? Oi, vovó, apoia aqui. O que é plástico? As árvores. É plástico, é plástico. É que... Mas assim, Pedro Molho, ela deixa muito denso o gueto, eu percebi, tá ligado? Deixa, deixa denso. É, deixa denso. Mas ó, uma parada que deixa denso é a quantidade de pessoa também. Hum... E de carro... Vensidade demográfica, né? Você tem que ver. Depois que acabar o casamento, quando tiver só nós aqui, você vê que o negócio não fica tão ruim assim. Nossa, a Bia chapou a cabeça, gente. Deixa eu ver se ela tá bem. A Bia não é... Chacho, chacho. O Bia, você tá bem, fia? Ai, acho que eu bebi um pouco de marinha. O Bia, mas tá passando mal? Comeu alguma coisa? Um docinho? Ai. Quer tomar um energético pra dar uma acordada? Vou tomar outra bebida. Energético? Não? Taurina? Ai, tem comida aqui? Não sou nem bobo. Nossa, estourei. Ó. Mas já garantei comida pra hoje e pra amanhã, não sou bobo. Tá tomando whisky, Bia? Tô, é óbvio. Caramba. Nossa, a vói já tá lerda, hein? Bia? É isso. Tô sofrendo. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Luna? Tira o bote, Luna. Tira o bote. Tira o bote. Todo mundo casava aqui, eu sozinha. Tô, hein? Tô, hein? Tô sozinha. Ó, mano. Ficou confundindo minha filha com a mãe, hein? Gente, ó. Vou pedir pra todo mundo dar um passinho pra esquerda de vocês, tá? DJ, DJ, pode ser? Porque a gente precisa que as coisas sejam centralizadas. Um passinho pra esquerda aqui, ó. Ó, só uma boticadinha. Obrigado, gente. Que coisa bonita de ver. Ô, maravilha. Oi, pai. Oi, Fia. Tudo bom? Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Salve, Santonini. Gente, vocês tão felizes, não? Calma. Não, tô demais. Gente, eu tô vendo o sorriso no rosto de vocês e eu tô ficando abismado. Que coisa de louco. Ansiedade pra casar logo, né, cara? Parece que é com vocês até, é coisa de louco. Pode entrar? Tchau. Não, não, não. Tá maluco? Deixa eu sentar lá. Tadinha, ela vai casar e tá organizando tudo, velho. Ô, pai. Ô, pai. Oi, filho. Nossa, empurrei o rapaz ali. Você nunca teve isso aqui, né? Você nunca causou uma cerimônia? Não cheguei a casar, filho. Tem uma madrinha. Eu tô sendo aqui. Ô, pai. Fio, custava muito dinheiro e não quis, vou ser sincero. É nada. Não gostou pra mim, não, pai. Nossa, pra mim custou um pouco legal. Tinha que trocar cinquenta mil pra trocar o nome. Já trocou cinquenta mil pra fazer o casamento. O bichão é pão duro até o osso, né, mano? Mas esse é o seu do mito, eu vou te contar. Oi, eu ia falar uma fita. Cadê a Lasca? Oi. Ô, Alasca. Cadê a sua paga? Alasca. Oi. Eu tô vendo que você tá ficando louca, correndo pra lá e pra cá. Você precisa de ajuda pra resolver o guabucha? Ahn... Não, é minha cabeça mesmo. A sua cabeça? Quer um tapinha pra dar uma acordada? Fica difícil. Não sei. Não quer um tapinha? Isso é uma peita. Toma, então. Calma. Calma, eu tô me organizando. Nossa, tá lagado mesmo. Deixa eu pegar um tapa. Não, mas um... Ai, calma. Vai levantar. Se você se machucar, eu vou me sentir muito mal, velho. Você não vai se machucar. Meu Deus. Quem me chama? Alguém me chama? Vai ser colocando a música dos padrinhos. Oi, 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 oi. Eu? Não. Ah, tá. Gente, eu vou lá me posicionar, um bicho. Não tem aliança, ela me falou. Ele errou meu nome. Não tá pomelo. Vão pro lado. Vamos pro lado, meu irmão. Muteu o vod, muteu o vod, muteu o vod. 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 Muita irmã. Muita irmã. Existe alguém nesse recinto que é contra esse casamento? Se alguém falar, eu mato. Não fala que é contra. Eu mato! Ninguém, né, ninguém? Cala a boca, magrão! Bom, sendo assim, pela bênção de eu e o poder investido em mim, eu vos declaro mulher e mulher. Pode beijar! Vai, caralho! Tem gente, tá liberado o tiro pra cima, viu? Pode dar tiro pra cima se fuga. Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Vai, caralho! Oi. Oi. Amor da minha vida, daqui até a eternidade, Nossos destinos foram traçados na maternidade. Vai, caralho! 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 Tá rapper no albio, né? letztinho aí! Vou até morrer de fome, se você não me amar E por você eu largo tudo Vou mendigar, roubar, matar Até as coisas mais banais Pra mim é tudo, ou nunca mais Exagerado, jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Exagerado, jogado aos seus pés Eu sou mesmo exagerado Adoro um amor inventado Solta as músicas daí? Quê? Solta as músicas? Parabéns ao casal sensacional! Aê! Mais uma! Mais uma, mais uma! Mais uma! Mais uma não, que não tá rolando cachê, vai se furir, tá maluco? Mais uma desgraçada! Mais uma desgraçada! Volta aqui fila da puta! Bem aos seus! Eu pago desgraça! Não é porque... A gente paga desgraçada! Ô gente, mais uma se foda! Mais uma, mais uma! É que a garganta tá pocando! Não, mas vambora! Vambora! Se foda! Mais uma, primogênito! Vem cá! Vai, 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 vai! Ai, amor! Você vai me dar uma pra me respeitar aqui ou não? Boa, caralho! Tamo junto aí, ó! Foi mal, foi mal, foi mal! Foi mal, foi mal! Tá certo, garai! Tá certo, acontece! Pobrimida mesmo! Ô! Ô! Que capeta que eu tomei agora! Tá bom? Tá aqui, meu marido! Quando ele menos esperar até a água! Vai me ver! Sai, sai! Vai cantar mais uma, fila da puta! Ah, eu vou cantar mais uma! Pegar o violão que não é muito! Pega aqui! Ô gente! Não preparem repertório pra duas músicas, hein! Bati na massa! E se eu desafilar o violão que se foda? Não, primo! Filha da puta! Faz isso não, primo! Faz canal! Não desafina não, primo! Vou pôr o braço dele aqui embaixo, ó! Tá incomodando ele, faz cosquinha nele aqui! Tá fazendo cosquinha nele que se foda! Bora, Caíne! Victor Leu, se foda! Victor Leu? Victor Leu, por boletas! Ô, 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 ô! Ô, primão, e o Teninho? Que eu queria ver um tênis, vai de perna pra fazer o que foi? Essa é a história de um novo herói! Tirela! Ihuuu! Ai, carai! Sabe, primão! Não, já foi, já foi! Já sei! Nossa, vou mandar uma música romântica pro casal! Casal, um beijo! Um beijo pra cena, fica bonita! A gente fica mordido, não fica! Entilabe o seu jeito de olhar! Me lembro do beijo em seu pescoço, do seu toque grosso! Com medo de me transpassar! A gente fica mordido, não fica! Me lembro do beijo em seu pescoço! É o que, Ricardo? É o que, Ricardo? É o que! Tá vendo! Caralho! É o que, Ricardo? É o que? É o que, Ricardo? É o que, Ricardo? É o que? É o que? O que que era? Fala aqui no meu vidinho Eu não sei Deixa eu transpassar você Deixa eu transpassar você Eu vou bagunçar você Deixa eu bagunçar você A gente fica mordido Não fica Vem te lábio Seu jeito de olhar Me lembro do beijo em seu pescoço Do seu toque grosso Com medo de te transpassar Deixa eu transpassar você Deixa eu transpassar você Deixa eu transpassar Trampassar pega né Trampassar Deixa eu transpassar Como que era a palavra mesmo? Que deu branco? Deixa eu transpassar Deixa eu transpassar você Se transpassar você Se transpassar Tinha dois cachorros né Tinha três cachorrinhos Repito, repote, repete, repito, repote, morreu. Quem ficou? Tinha três cachorrinhos. Repito, repote, repete, repito, repote, morreu. Quem ficou? Tinha três cachorrinhos. Nossa, nós ficamos cinco minutos fazendo isso. Não, mas você lembra onde que foi? Não lembro. Onde que foi? Não é possível. Não é deitado no blindado. Foi? Foi, cara. Sensação boa, hein, Pedro Molles? Doideiro. Coide louco, né? Puta, que piscada. Você quer colocar a música? Sim, Isa, por favor. E o braço quebrando no meu lance, pé da puta. Eu não acredito. Entendeu? O quadril solto. Oi, oi. Ô, chat, rolou a música do Cazuza de boa. Vambora. Shampson, Parque, obrigado pelos dois meses. Diego, obrigado pelos cinco. Hirox, obrigado pelos sete. Yates, obrigado pelos seis meses. Pairdaltonho, obrigado pelo Prime. Jugou, obrigado pelo Prime. Step God, obrigado pelos quatro meses. Jeff, é o Jeff que já agradeci. Foi bom, chat, foi bom? Vamos botar o VOD, que eu vi que tá tocando funkão. Vamos botar o VOD. Calma, chat do zerão. Auxiliar. Ótimo. Continuar agora. atomic bombaசm vai Bürger. Pau буд,效 ... Pai, ó. Tá, ó. Tá, ó. Aí ação. Pai, óa, tá, óxer. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto